o gamalhão mudando de pele olha que legal as lojas todas fechadas mais uma vez vamos lavar as mãos senão não entra quem quiser fazer compras a ferramenta é aqui saímos de ametista do sul também em direção a iraí subindo iraí a fronteira santa catarina outra fronteira é o trecho aqui ó parceria aqui no interior isso eu vi se que ainda é o uruguai faz toda cruza toda a fronteira do grande sul é gigantesco aí pessoal cruzando de novo rio uruguai agora por iraí bem a oeste do estado o rio grande sul cruzando para santa catarina de novo falei que ridícula 163 aí ó não não tem estrada é só buraco na tela simplesmente uma palhaçada isso aqui tu vê aí na entrada da cidade inclusive depois de um dia na estrada pegando várias estradas muito esburacadas posamos no posto na br 163 no Paraná antes de chegar ao nosso destino cidade do leste Paraguai eu usando a fronteira nós de novo aqui no Paraguai se o lugar de o leste a trancada trancada não há trocinho com a powercounter e o chapolino também estamos aqui siga meus bons pelo mundo estou indo quase meio dia 11 e 10 da manhã e olha só e vamos atravessar a ponte da amizade tá isso aqui quase meio dia e cruzar a fronteira e aí galera é cruzando a ponte da amizade 11 e 15 da manhã dia 30 de julho de 2021 e aí pessoal entrando eu acho que tem que ir entrando no Paraguai Amazquez tá calminho o Paraguai hoje Imagina, não tá bombando, tá muito fraco. Socorro. Aquele lado que eu vou, ó, começou. Após 250 metros, viria à esquerda. Vamos fechar um pouco. Estamos no Paraguai. Hoje tá vazio. Seu shopping. Seu shopping abre no domingo. Pode. Seu shopping abre no domingo. Aqui, ó, todos tem que lavar as mãos antes de entrar. Não te deixo. Interessante que tudo que é loja aqui, pequenininha, grande, né? Nunca lavei tanto as minhas mãos como dessa vez. Outra coisa, se não entrar na fila, não lavar, eles não te deixam entrar. Aí depois da média temperatura e ainda te botam álcool nas mãos. É assim, ó. São todas as lojas assim. Impressionante. Chega a ter loja e tem um monte. Proibido ingresso sem tapa-bocas. A máscara. Olha aí, eu que tô de máscara. Proibido ingresso em tapa-bocas. É como eles chamam. Tapa-bocas. Vamos dar umas voltinhas hoje com calma. Porque dia de semana isso aqui ferve. Olha aí, pessoal. Em dias normais, não consegue nem caminhar nas ruas. Agora olhem aí. É, tô na rua. É bem. É bem. Olha aí que tranquilaço hoje. Que maravilha. Lá tá a ponte. Olha lá, ó. A fronteira lá, ó. A ponte do lado do Paraguai. E ali tá a muchacha. Ó, a filó já tá aberta. Nossa, minha calça já cresce. Ah, é. Olha aí, ó. Hein? De barbada. Aí, pessoal. É Big Sale. É só hoje. Olha aqui. Mona Lisa. Mona Lisa. Está aberta no domingo também. A Nissei acho que tá fechada. Nissei não fechou. Nem eu sei. Olha aí. Tamo no Chapão. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Aqui. Aqui. Aqui tá a patroa aí. Olha aí, ó. Olha lá o carro lá que não filmou. Passou por ti. Nossa, uma Ferrari, rapaz. Ele não falou. Olha aí, ó. Ali tá a ponte da amizade. Ali embaixo, ó. Aí tem uns camelô. Olha lá. Passou uma Ferrari. Aí, ó. A bandeira do Paraguai. Aí, ó. Nós estamos de guarda aqui, ó. De guarda. Cuidando o trânsito. Olha lá. Que legal. O prédio da Mona Lisa. A Mona Lisa tá aberta, pessoal. Olha aí. Olha lá. A Mega. Madri. Aí está a princesa. É isso aí. Estamos aqui. Aí, pessoal. Ferramentas. Olha só o que tem aqui. Inversores aí, ó. De todos os tamanhos, tipo. Olha aí, ó. Lotado. Tá fechado. Tá fechado hoje a loja. Olha aqui, pessoal. O Gamaliel mudando de pele. É ele? Mudando de cor. Olha aí que legal. Ai, que coisa mais linda. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha aí. Olha aqui o zoinho. Olha o zoiudo. Olha esse aí é o do nosso signo. Eu tenho que usar o meu self control. Ai, caiu. Totozinho tá viajando junto. Ai, mais um. Olha aí, galera. Paraguai, como nunca visto antes. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Sobe China. As lojas todas fechadas aí, ó. Olha aí. Paraguai, ó. Domingo. Vocês viram isso aí, ó. Olha como está tranquilo. Chegando na China. Pareia. Japão. Estou procurando um pouquinho de esparágua pra vocês. Com mais calma. Algumas lojas estão abertas. Agora nada lá na China. Tchau. Olha aí, pessoal. Tudo fechado. Um pouquinho. De uma rua aqui, ó. Andamos por tudo, hein. Shopping Paris Aí pessoal, Shopping Paris Mais uma vez, vamos lavar as mãos Senão não entra Aí, siga meus bons pelo mundo Aí eles te botam ainda álcool E vão ser medida a temperatura Siga meus bons pelo mundo Shopping Paris Aí pessoal Todas as marcas aqui Que tu pode imaginar de ferramenta Tem aqui É impressionante Tem cada coisa diferente aqui Olha aqui um torninho pequeno Uma retífica aí Todos os tamanhos Olha aí, que bonito As balanças Olha aqui Inversores Soldadores, tudo que é tamanho Olha aqui pra vocês terem ideia Vou mostrar pra vocês aqui 120 dólares 120 dólares Para o carro Para levantar Esses aqui não são para o carro Esse aqui é para levantar O de carro é esse aqui 200 dólares Agora olhem que legal Esse torninho portátil Aqui ó Esse esmerilha Ela inclusive Ela vem com a ponteira Pra você botar E trabalhar aqui também Fazer trabalhos pequenos Pode botar um disco Ou outra Ou aqui Tem vários acessórios 50 dólares Pessoal Treino da Leira A loja é muito bonita Aqui É tudo que é ferramenta Olha lá em cima Olha o que tem de coisa Pra quem quiser fazer compras Ferramenta é aqui Aí Jogos e mais jogos Acho que 50 dólares Bom A loja é muito completa Muito grande É para não ficar muito comprido o vídeo Olha aqui Aí ó Para encher aí Os pneus Pessoal que procura Tem vários modelos Inversores Olha aí os inversores 180 dólares 120 dólares Esse outro grande Tchau Siga meus bons pelo mundo Olhem essa loja Aqui no Shopping Paris Tokutokuyan From Japan Ela é gigante Era aqui nesse andar Que ficava o Shopping 3D Agora não tem mais Olha lá Tokutokuyan From Japan Uma baita loja aqui No segundo andar Bem pertinho dos banheiros Aqui ainda tem resquícios Do museu 3D Que não tem mais Vamos ver como é que é a visão Aqui Isso é uma baita área De estacionamento Dependendo do valor Não paga o estacionamento O valor que tu consumir Aqui dentro Arigato Sayonara Arigato Olha aqui Faz meia hora que eu estou tentando descobrir o que é isso aqui Mas está barato R$1,29 A gente chega no Japão Aí ó Explica aí o que é isso E esse aqui então Esse aqui está muito barato Estou até afim de levar Porque é só R$3,56 Mas se alguém puder me explicar o que é isso aí Aí Socorro Descobre o que é isso agora Olha aí Coisinha Mais coisinha Tudo em Olha aí Tudo Sayonara Soroku no ko Tudo em Japonês Ah tem um troço que eu descobri aqui É de colocar ovo Eu acho Não 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 é Aqui é para Também não sei Olha aí que delícia pessoal Olha aqui esse bolo Ele está até aberto Aqui Nossa Que maravilha É para enganar gente Todo japonês Aluminium Aluminium Tem temporizador Tem temporizador Temperatura Mas em cima Ele tem uma bandeja Também Olha aí Tá vendo Ele pega calor também Ali em cima Se quiser botar alguma coisa De manter quente Tá E ainda E ainda do lado Ele aquece também Tem uma cafeteira Que passa É uma peça inteira Olha aqui Olha aí Olha aí Para camper Que show aí No museu 3D No shopping Paris Agora vou tirar uma foto Aqui Eita Tá show Aí Comendo um coisinha Do japon Nissei Olha aqui A praça de alimentação Ali embaixo Está o shopping China Ali ó Aqui o Paris O Paris O Paris O Paris O Paris O Paris Brigitte Bartô Erwin O O O O Her Knit Renata Costa Olha aí Olha lá, está chovendo, cheio de guarda-chuva lá, olha esse guarda-chuva aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós vamos tentar aqui uns doces, aquela pazinha vai descer. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL